Num projeto de longo prazo, no mínimo, se você destinar 80% para as suas necessidades básicas, para a sua sobrevivência, e você ter aí 20% investido no dinheiro, no projeto missionário, numa reserva de emergência e numa reserva de aposentadoria, fazendo isso de modo diversificado, você está andando bem. E, no decorrer de anos, isso vai te trazer muita, muita segurança. Eu imagino, por exemplo, pessoas que, de repente, decidem pelo projeto missionário e conseguem, no decorrer de seis, oito anos, poupar aí um valor, digamos, de 500 reais, se a família, assim, conseguir, ela vai ter um grande montante e ela pode adequar dessa forma. Então, assim, o que é importante, Glauber, também, eu tenho muito cuidado com essas fórmulas, porque algumas fórmulas não se aplicam para todo mundo. Existem formas de, olha, 70% para os seus gastos e 30% para investimentos. Para algumas pessoas, no momento, infelizmente, elas não têm condições nem de poupar 5% do orçamento. Então, é o que eu recomendo sempre. Procure um profissional de finanças que tire um retrato, junto com você, de como se encontram as suas finanças. E, junto com esse profissional, ele vai mostrar o potencial que você tem de tirar um valor para reservas e projetos missionários. E isso vai te dar mais segurança. Nunca se esqueça, antes de guardar um percentual, assegure-se, tenha certeza que seu orçamento doméstico familiar está muito bom. O Glauber comenta aí, como que eu controlo isso? Olha, tem planilhas, a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Tem também aplicativos, que a gente vê que são muito bons. Ou até mesmo, Glauber, aquele velho e bom caderninho, que ajuda e ajuda muito. O que não pode ser é uma viagem às cegas. Imagina que eu chego na Itália, ou na sua casa, e você fala, Cleiton, chegando aqui na Itália, você tem que me visitar. E aí você vai me buscar no aeroporto, com o seu carro, e você fala, Cleiton, esses tempos que eu estou aqui na Europa, eu conheço tão bem a Itália, que eu vou te levar para passear e vou dirigir com o meu carro, só que eu ando aqui de olhos vendados. Não dá para ser dessa forma. Eu não vou entrar no carro nessa viagem pela Itália. E, possivelmente, muitos irmãos estão fazendo uma viagem financeira com olhos vendados. E antes da gente encontrar o melhor percentual, é melhor a gente se assegurar que não existe fórmula pronta, e que a gente personalize esse orçamento para que esse irmão ou essa irmã possa cumprir com o projeto missionário, guardar o dinheiro sem comprometer o seu orçamento básico. Ok? E aí Obrigado.